E aí YouTube, como estão vocês? Salve, salve galera, aqui é o Wesley, beleza com vocês? E hoje eu estou aqui com o meu amigo Wesley, para jogar esse jogo penibroso. E eu estou com o meu amigo Nathan, para jogar esse jogo medonho. Vamos lá, iniciando, new game, iniciando, new game. Está ouvindo a música, não é? Está ouvindo a música, não é? E aí galera, eu estou falando um pouquinho baixo, porque aqui em casa está ruim, tá? Fala alto. Vai, vai dar merda, 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 vai dar merda. E tudo corre, a voz baixa, é o medo, é o jogo. Começou gente, eu estou aqui no escritório já, com o computador da LG, com o computador merda. Com o computador merda, hein? Toma cuidado aí, Nathan. Cara, eu estou com medo da porra. Com medo da porra, velho. Bom, o que a gente tem que fazer aqui? Vou abrir as gavetas aqui, não tenho nada. Vou abrir o coração, não sei. Cara, eu tenho que pegar café. Depois eu venho aqui. Vamos lá. A bruxinha vai aparecer. Isso aqui me lembra um pouco Slender. O novo de PC, não é aqueles antigos. Hobby Office. Abra... Abra a porta. Acha a chave e abre a porta. Não é porta trancada. Wesley, fala alguma coisa, velho. Wesley. Wesley. Esse aqui é o Windows XZ. Gente, no meu canal. Espera aí, gente. Me dá só um instante. Retornar à gravação. Retornar à gravação. É... Gente, e aqui no escritório aqui? Olha só que barulhinho foda, hein? Tira, ninguém vem. Ouviu, Wesley? Barulhinho do café? Glú, 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 glú. Tá chovendo, gente. Mas o café tá quentinho, hein? Tem um McDonald's aqui, ó. Uma Coca-Cola. Uma Coca-Cola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, esse aqui é o Windows XZ. Vamos lá. Oh, Wesley. Wesley. Me dá... Me dá alguma coisa, véi. Eu tô precisando de ajuda. Onde tá a lanterna, véi? Tô com uma medinha da porrinha. Onde tá a lanterna, véi? Tem um breu aqui dentro, véi. Véi, a cadeira já saiu do lugar. Agora falta lá atender o telefone. E, gente... E, gente... Glup, 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 glup. Um hum. Um hum. Um hum. Vamos lá. 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 Wesley. Wesley. Se eu clicar no balão aqui vai aparecer a bruxa. Que medo. Que medo. Que medo. Que medo. Eu falei. Ela tá ali velho. Ela tá ali velho. Toma cuidado com essa das portas. Cara. As portas. As portas. E já era. E já era. E aí. E aí. E aí. Ela quer te levar. Ela quer te levar pra jantar. Ela quer te levar pra jantar. Eu vou ser o prato principal. Eu vou ser o prato principal. E que você vai ser a sobremesa. uma coisa. Uma coisa que eu não posso falar aqui em live. Eu não posso falar aqui em live. Ah. E aí. Caraca. Eu levei susto com a minha própria sombra. Wesley. Ela vai tá lá na cozinha velho. Vai tá lá na cozinha. Quer ver? Ali. WINDORXZ Wesley. Parece aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.